E aí pessoal, essa aqui é a subidinha da Serrinha de Marília Hoje dia 2 de setembro de 2014, 9h40 da manhã BR-153, KM-264, próximo a Marília Sentido Marília Tem uns paredão de pedra aqui, ó Não sei o que pediu pra mim gravar, se isso foi o Leandro Max, eu não lembro, tem muita gente, tem muita gente que conversa comigo Pessoal, quero pedir desculpa até aí, o pessoal vê se quer interagir durante o dia aí, ó Às vezes eu não consigo, gente, eu tô dirigindo Por isso as minhas mensagens são curtas Porque não dá pra ficar parando toda hora pra mandar mensagem pra responder Por isso que às vezes eu mando, é bom dia, tchau, tudo bem, ótimo, excelente É mensagem básica, rápida e curta, porque não dá pra parar, ficar mandando mensagem, escrever num texto enorme Então é mensagem abreviada, curta E são várias pessoas, como vocês podem ver, são 3 mil membros E às vezes a tarde eu paro, quando paro tarde, de noite, eu tô cansado Ou às vezes é, vou tomar banho, vou jantar E não dá pra interagir assim Conversa muito longa com todo mundo Às vezes tem, chega a hora de tarde, tem 100 pessoas conversando comigo ao mesmo tempo Então, até é legal, gosto, nossa, é ótimo Mas sempre que puder eu dou um oi pra um, dou um oi pra outro Tá, tudo bem, beleza Mas tem às vezes, chega de tarde, quando eu paro o caminhão, eu vou jantar Tem 40, 50, 100 pessoas já às vezes conversando ao mesmo tempo comigo Então às vezes não dá pra bater muito, papo, trocar muita ideia Eu faço só um interagem, um oi, um oi tudo bem Um básico ali pra não ficar muito chato, né, senão não tem graça A pessoa quer trocar uma ideia aí, não tem graça E durante a viagem, não dá pra parar muito Ficar mandando mensagem, respondendo Mas é, pode mandar as mensagens, não tem problema não Só que eu não posso, às vezes, responder na hora, né Eu vou respondendo conforme eu vou tendo tempo Olhando as mensagens Se eu esquecer de alguma coisa, vai me cobrando, vai perguntando novo Se alguém quer falar alguma coisa em box, fala Só que cobra de novo, fala duas, três, depois eu vou mandar mensagem, não tem problema não Só que eu vou respondendo conforme dá E outro detalhe, né Como a gente tá na estrada, nem toda hora tem sinal de telefone Nem toda hora a internet pega Tem lugar que a hora, às vezes, você fica 4, 5 horas sem internet Então é muito relativo isso aí, tá Então eu agradeço aí todo mundo que compartilha, que comenta os vídeos Que brinca aí, dá risada aí É muito bacana, a interagir é super bacana E eu vou conhecendo as pessoas no trajeto Se vocês tem alguém que mora no trajeto que eu tô indo Ou você mesmo mora, dá um toque aí Se a gente tiver, a gente passa na casa aí, tiver perto da rodovia Que não for muito longe da rota aí Marcamos num posto lá, vamos tomar um café, bater um papo, apertar a mão Trocar uma ideia Vocês sabem, sempre eu falo o caminho que eu tô indo normalmente É só dar um toque aí Pede meu telefone, que eu passo via inbox aí E a gente vai interagindo Então fica aí, pessoal Não é sempre que dá pra trocar ideia Porque é muita gente E o espaço é muito curto E quando chega de tarde Não dá pra você ficar até meia-noite, uma hora Brincar na internet Porque tem que descansar, né Eu pego 4,5, 5 horas da manhã Vou até 10 horas da noite Trabalho 12, 13, 14 horas por dia Então de noite eu dou um olhado Converso um pouquinho com um, um pouquinho com o outro E vou dormir, né Descansar Sou de ferro Mas eu agradeço aí, pessoal Que interage aí Que bate papo Que conversa E troca ideia comigo aí Um abraço aí, pessoal Fica aí o registro aí Tamo aqui já passando Aqui por Tupã Bauru A saída aqui vai pra Bauru Pela S Aqui é a saída da SP-294, né Interior de São Paulo Aí a plantação de café Muito café pra cá Aqui já mudou um pouco a paisagem Plantação de café Café é bom demais, hein Gente de café aqui, ó Tamo terminando uma subida aqui As antenas de celular Pra você que tá aí nessas alturas Fica o registro aí então, pessoal Agora vamos passar por Por Marília Um abraço pra todo mundo aí Pausar vídeo